Eu acredito em Deus Mas acredito que ao terceiro dia Aquela tumba estava vazia Porque a cruz não segurou Porque a morte não segurou E nem o inferno segurou Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Eu não acredito em um Jesus distante Eu não acredito em um Jesus inoperante Eu conheço um Jesus amigo Que sempre está comigo Eu acredito também na Bíblia São palavras do autor da vida Porque a cruz não segurou Porque a morte não segurou E nem o inferno segurou Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder Ele vive Com toda a sua glória e o seu poder E aí Por que a cruz não segurou? Por que a morte não segurou? E nem o inferno segurou? Por que a cruz não segurou? Por que a morte não segurou? E nem o inferno segurou? Ele vive com toda a sua glória e o seu poder Ele vive com toda a sua glória e o seu poder Ele vive com toda a sua glória e o seu poder Ele vive